né, nesse clima de Natal, mas eu não tenho notícia muito boa pra compartilhar com vocês agora, vou começar com notícia da área policial, infelizmente. E Flávio Fernandes já voltou trazendo esse destaque pra gente, deixa eu colocar ele aqui no telão, ó, já pronto e preparado, Flavinho, tragédia familiar nessa véspera de Natal e infelizmente mais um crime de feminicídio que aconteceu aqui na nossa Paraíba e foi aqui em Santa Rita, né? Pois é, Ana, e a vítima foi identificada como Maria Lúcia de Souza Lima, de 46 anos, ela foi morta com nove facadas e o principal respeito é o próprio companheiro, de 18 anos, identificado como um Jordão, que acordo com a perícia, os golpes atingiram o pescoço, braço esquerdo, peito e as costas de Maria Lúcia, que morreu na hora, os cômodos da casa onde o casal morava, ficaram todos ensanguentados. Jordão, logo após o crime, teria tentado se matar, mas foi socorrido para o hospital de trauma, onde passou por procedimentos médicos e passa bem. De acordo com informações da polícia civil, o casal brigava constantemente, e ontem à noite, após ingerir bebida alcoólica, brigou mais uma vez. E diante dessa briga, o homem acabou desferindo os golpes de faca contra a mulher, que morreu na hora, como eu já disse. A polícia militar está, neste momento, no hospital de trauma, custodiando o Jordão, que, assim que for liberado, vai ter que passar aqui pela delegacia de homicídios para se explicar, para falar o que aconteceu e tentar justificar o injustificado. Nada justifica uma situação dessa. A gente lembra que esse não foi o primeiro caso de feminicídio, essa semana, aqui na Grande João Pessoa, né? Já que no bairro de Mangabeira, essa semana, uma jovem foi encontrada, morta dentro de uma residência, e a principal suspeita é a companheira dela também. Infelizmente, mais um caso aconteceu, desta vez, na cidade de Santa Rita, no final da noite de ontem, viu, Anny? Fica agora a polícia aí para investigar esse caso, e, claro, autuar o suspeito por este crime feminicídio. Eu volto contigo. Obrigada, Flavinho. A gente vai seguir, inclusive, acompanhando esse caso para trazer a atualização logo mais a partir das 11h15 no Povo na TV. Só queria fazer um comentário muito breve, que a gente está num momento muito festivo, né? Hoje, muitas casas vão ter aí seus momentos de reunião. Vai ter bebida também, né? Nesse momento. Então, enfim, a gente sabe que é uma combinação que acaba gerando, né? Muitas situações de violência dentro dos lares. Então, para você, mulher, que, enfim, passa por algo nesse sentido, busque ajuda enquanto ainda há tempo, tá? Infelizmente, eu preciso abrir o programa de hoje contando essa tragédia e reafirma. A gente vai seguir acompanhando as informações. 11h15, atualização completa dessa tragédia de mais uma mulher que é morta pelo simples fato de ser mulher, né? Por não poder ser mulher e ter a liberdade de viver a vida do jeito que ela quer, tá? Por favor, cuidado aí se você identifica que tem algo nesse sentido ao seu redor, tá bom? 7h10 da manhã...